Fala meus amigos colecionadores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Esse talvez vai ser o vídeo mais importante que eu fiz nesse canal desde 2016, tá? E vai ser um vídeo que não vai ter unboxing, não vai ter carta, não vai ter nada. Vai ter a minha opinião sincera sobre o que está acontecendo hoje em dia, o porquê que eu nunca cheguei a 100 mil inscritos e o porquê eu realmente desisti disso. Eu vou contar pra vocês uma história, pra que vocês possam ter noção, na verdade é uma analogia ao que está acontecendo aqui no YouTube, tá? Existem muitas bandas de rock, em rock, eu sou fã, muitas bandas. Uma delas se chama Nightwish, são finlandeses que tocam metal sinfônico lá na Finlândia. E o baixista da banda, ele contou que ele saiu da banda, ele desistiu da carreira musical dele de 20 anos, por um fato, um simples fato, mas na soma de outros fatos, esse era um dos mais importantes. Esse fato era o fato de que a tecnologia tinha evoluído tanto, ao ponto de que já não era mais lucrativo e nem satisfatório produzir música hoje em dia. Porque antigamente, se lançava um álbum, um CD com 13 músicas, a cada dois, três anos, né? Cinco anos. Por quê? Porque leva um tempo pra que se possa ser construídas as melodias. Tô falando de música, tá, gente? Não o que se vende no Brasil hoje em dia, que cada um, o pessoal faz aí em dois dias e chama de música. Tô falando de música de verdade. Black Sabbath, Beatles, Rolling Stones, Rainbow, Let's Happen, Whitney Houston. São músicos, músicos. Demora muito tempo pra construir uma letra musical, uma melodia, o arranjo de tudo isso, a mixagem, a gravação, a divulgação e o lançamento, né? Então isso acontecia a cada três anos e as pessoas, elas sabiam esperar, elas tinham paciência pra aguardar aquele novo álbum chegar na loja, pra que ela pudesse ter aquele álbum pra ela e absorver tudo aquilo que foi construído com talento, com criatividade e com muito esforço, dedicação e, o mais importante, tempo. Tempo pra que pudesse ser desenvolvido aquele lançamento, aquele produto, aquele novo CD. Ao longo dos anos, a tecnologia foi desenvolvendo ao certo ponto em que tudo virou muito fácil, né? Tudo virou muito fácil. Tanto como produzir uma música, como lançá-la. Hoje em dia a gente tem o Spotify. Eu ouço o Spotify, né? Facilitou muito a minha vida, facilitou. Mas pensa no lado dos músicos, por exemplo. A plataforma do Spotify paga muito pouco aos músicos, muito menos do que eles receberiam se eles vendessem um CD ou uma fita cassete. E o pior de tudo, a plataforma, ela só foca em números. Ela só quer saber de visualizações, quantas pessoas ouviram. Então ela força com que o músico trabalhe mais e se esforce mais pra entregar cada vez mais resultado. Então antigamente, em vez de ser um CD lançado há cinco anos, agora tem que ser um CD lançado há dois meses. Então não importa mais pra plataforma Spotify se a música é entregue, é uma música planejada, trabalhada, pensada, construída com o tempo. Eles não se importam mais. Se você fizer um barulho batendo palma e lançar, é um produto. É isso que eles se importam. E o YouTube é a mesma coisa, gente. O YouTube é a mesma coisa. E o YouTube me pega porque vem da minha história. Eu não sou músico, mas eu sou cineasta. Eu sou formado em produção de vídeo, direção de vídeo, de filme, de cinema. Então eu tô há 20 anos, gente. Pois é, eu já sei o cabelo branco, ó. Há 20 anos no mercado do audiovisual. Então quando eu comecei, gente, eu colava filme. Sabe o que é isso, gente? Eu editava fita cassete. Depois mini-dv, beta-cam. Eu fui evoluindo até o digital. Então eu mudei muito. Eu me adaptei muito ao mercado. Só que chegou num ponto em que eu comecei a criar conteúdo pra uma plataforma. E aí vem essa minha divergência de acreditar que isso não tá certo. Porque assim, vamos fazer a mesma analogia de uma muse, do CD musical, com os filmes, por exemplo. Até hoje em dia... Não vamos falar de Netflix ainda. Até hoje em dia, você tinha, por exemplo, Guerra nas Estrelas, Star Wars. Esses filmes eram lançados a cada 4, 5 anos. Por quê? Porque requer um tempo pra construção de roteiro, adaptação, trilha sonora, elenco, gravação, edição, pós-produção, efeitos visuais, lançamento no cinema. Depois o cinema pra alocadora, pra que você possa alugar a fita, né? Na Black Buster, por exemplo. Pra você assistir em casa. Então era um processo demorado pra que algo fosse feito. Então, gente, pra lançar um vídeo, um filme, que é um vídeo, não importa se é um vídeo de 10 minutos, ou um filme de 2 horas. É necessário que tenha ideia, que tenha criatividade, que precise ter tempo pra que seja desenvolvido isso. E o YouTube quer o quê? Que você publique vídeo todo dia. Então ele tem o mesmo pensamento dessas empresas de tecnologia que desenvolveram e pensam só na quantidade. E não mais na qualidade. Então, pra mim, não adianta mais ficar fazendo vídeo todo dia, inventando coisas ao toque de caixa, como se eu fosse uma pastelaria e cada vídeo meu fosse um pastel, pra mim não faz sentido. Eu estou prostituindo a minha profissão. O que eu acreditei desde pequeno, que eu construí a minha vida, a minha carreira em cima. E não é uma plataforma chamada YouTube, que começou em 2007, 2008, que vai destruir tudo o que eu construí na minha vida. Não, eu não vou participar disso mais. Eu não vou mais participar disso, gente, porque eu não acredito que é assim que a cultura vai se desenvolver. Que é assim que o valor vai ser dado merecidamente aos produtos, aos vídeos lançados. Eu acho que não. Eu acho que tem tanta baboseira na internet. Eu vejo canais de pessoas que eu gosto aí, sabe, se sacrificando, colocando cada besteira, se colocando a tal papel de se fazer de palhaço, inventar umas coisas que não tem nada a ver. E aí as pessoas começam a falar coisas que elas não têm mais propriedade pra falar. Elas nem têm propriedade pra falar. Mas é o que vem na cabeça. E não importa pro YouTube mais se tem qualidade, se tem firmeza ou assertividade no que a pessoa está falando. Não, o que importa é que tenha mais um conteúdo, mais 100 megabytes, sendo upload, né, sendo subido, subindo no site, entendeu? É isso que importa. Os dados estão rodando. Não interessa se tem qualidade. Não interessa se isso vai fazer bem ou não pra alguém. Não tem problema. Vamos colocar uma massinha no micro-ondas e ver explodir. Olha que legal. Que cagada que eu vou fazer na minha cozinha. Mas o que importa é que o YouTube tem mais um vídeo. Então, gente, eu não concordo mais com isso. Eu prefiro continuar com a minha cabeça antiga, em que se vale a pena esperar por um conteúdo de verdade, de qualidade. Eu não sou uma pessoa que absorva esse tipo de conteúdo fácil, esse tipo de conteúdo raso, que as pessoas fazem aí de qualquer jeito, só pra ganhar view, só pra ganhar visualização. E pra eu chegar aos 100 mil inscritos, eu preciso fazer isso, gente. Eu preciso botar vídeo todo dia. Não importa o conteúdo. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando carta Pokémon, pra abrir carta todo dia. Isso nunca foi o intuito do canal. O canal era pra fazer vídeo quando tinha produto, quando tinha um lançamento, quando tinha um evento especial, pra ser mostrado, entendeu? E a partir do momento que eu tenho que ficar inventando vídeo, a toque de caixa, da noite pro dia, só pra fazer a plataforma feliz e eu ter números, já não faz mais parte do que eu acredito. Infelizmente não faz mais parte do que eu acredito. E pra finalizar, eu vou finalizar falando pra vocês do TikTok, que pra mim é o pior veneno que tem nessa nova geração, nessa nova era digital. Gente, daqui uns anos isso vai ser tão ruim, tão ruim pras pessoas, porque é o seguinte, hoje em dia é legal ver as pessoas fazendo dancinha e tudo mais, e dando voz a todo mundo. Mas pensa, pensa numa pessoa, desculpa o termo, um idiota, vai até a 25 de março, compra um estetoscópio, que é aquele negócio de medir, de ouvir os batimentos cardíacos de uma pessoa que os médicos usam. Ele vai lá, cria, coloca um chapéuzinho e faz, eu sou médico do TikTok, vai fazer as dancinhas lá. Pronto. De tão imbecil que vai ser o vídeo dele, em 100 dias, o cara tem 100 milhões de visualizações, tá? 100 milhões de visualizações. Então são 100 milhões de pessoas que estão assistindo o que aquela pessoa está falando, sem mesmo saber onde ela estudou, se ela é formada em medicina, ou se ela só está fazendo um comediante, entendeu? Porque as plataformas não estão nem aí pra quem aparece, quem coloca a cara ali. Não tem problema se a pessoa não tem propriedade com o que fala. O que importa é que fale, né? Mas aí pensa comigo, daqui cinco anos, essa pessoa, esse médico do TikTok, ele tem 15 milhões de seguidores, tipo um Felipe Neto do TikTok. E ele resolve do nada, ele nunca foi uma pessoa que bateu bem da cabeça, tá? Vamos pensar nesse ponto. E ele começa a se revelar, agora que ninguém segura ele. Ele tem patrocínio de Coca-Cola, de Pokémon, de Copag, de água, de revista, de Globo. Ele tem patrocínio no mundo inteiro, porque ele só tem números, né? Aí ele começa a falar no TikTok pros seus fãs, né? Os fãs começam a perguntar, e aí, doutor do TikTok, o que que eu faço? Eu quebrei o braço. O que que eu faço? Como é que tá o seu braço quebrado? Ah, tá com o osso pra fora, tá uma ferida visível, né? Enfim, como é que faz? O que que eu faço com essa ferida? Aí o médico do TikTok vai dar a ideia genial dele, né? Ah, eu acho que você tem que ir no mercado, comprar cimento. Cimento, faz o cimento com a água e passa o cimento na sua ferida, junto com o seu osso. Olha que legal. Eu tenho certeza que dos 15 milhões de seguidores dessa pessoa, pelo menos 10% vai fazer isso. E aí? E aí? O que que faz com os médicos que estudaram 10 anos, dedicaram 10 anos das suas vidas pra se formar em medicina e ter assertividade e ter capacidade pra poder falar sobre esses assuntos? Ninguém quer saber mais dos médicos. As pessoas vão ver o doutor do TikTok. Então, gente, é por isso que eu estou, aos poucos, me retirando das redes sociais, tá bom? Quem me conhece já viu que eu saí da rede social pessoal do Instagram, a do colecionador vou manter lá. Sobre os vídeos no canal, gente, eu vou continuar postando quando tiver produto, beleza? Chegou produto novo, eu coloco. Tem uma novidade, eu gravo. Eu não vou mais me sacrificar pra uma plataforma que quer que eu entregue pastel em vez de entregar pérolas, que é o que eu fazia antigamente. Se vocês quiserem, inclusive, eu coloco os filmes que eu fazia quando eu era pequeno, tá bom? Eu tenho 135 filmes que eu fiz desde 2099, desde 1999, até o último que eu fiz foi 2017, eu acho. Eu coloco pra vocês. Vocês querem? É tosco, é amador, é independente, mas é o que conseguiu meu emprego, que paga minhas contas hoje em dia, é o que fez eu abrir minha produtora de vídeo, é o que me trouxe muita felicidade, muita felicidade. Eu lembro que as pessoas me perguntavam E aí, Bruno, no colegial, quando vai sair seu próximo filme? Ah, eu tô fazendo roteiro ainda, calma, tô estudando, tô criando roteiro, tô lendo livros na biblioteca da escola pra poder ter noção do que eu vou falar no meu roteiro, né? Não vou tomar uma, escrever o roteiro do nada e gravar qualquer porcaria. Era assim antigamente, hoje em dia não é mais. Então é isso, gente. Desculpa pelo desabafo, espero que vocês possam compartilhar isso pra quem não entende como funciona o YouTube. Esse vídeo vai explicar. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e, por favor, gente, sigam o coração de vocês e façam o que vocês acham melhor da vida de vocês. Mas pensem, não vale a pena mudar a sua personalidade, mudar o que você acredita, só pra ter números ou pra ter uma porcaria de uma plaquinha de 100 mil inscritos que pra mim, hoje, eu nem quero mais. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.